Oi pessoal, meu nome é Romei Soares Lima, sou médico-oncologista, eu estou tendo prazer de cuidar do Romildo aqui, gente fina pra caramba, e hoje eu vou dar uma ótima notícia pra ele, que hoje vai ser a última aplicação de hormonioterapia, que está encerrando hoje o tratamento da miocetra, a partir de hoje ele vai fazer um controle clínico, e ele está terminando o tratamento com uma qualidade de vida boa, e essa qualidade de vida dele é a tendência que melhora mais ainda, o tratamento foi um sucesso, ele fez tudo direitinho, como a gente planejou desde o início, e hoje eu tenho essa notícia boa, quando a gente trata de um paciente com câncer, quando a gente consegue dar alta para o paciente, liberar ele no tratamento é uma coisa maravilhosa, então estou muito feliz aí. Doutor, muito obrigado, viu que notícia, hoje o meu dia vai ser especialíssimo, obrigado doutor. É um prazer de provar. Gente, eu digo pra você que na vida das pessoas existem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, eu estou aqui com o Lúcio, ele vai falar algumas coisas agora, e ele foi a primeira pessoa que deu a primeira injeção no início do meu tratamento, e hoje ele tem o privilégio e a função de aplicar a última, então Lúcio, fala alguma coisa. É isso aí gente, estou aqui, coincidência ou não, igual o Romildo falou, é coisa de Deus mesmo, entendeu? Foi muita coincidência, eu perfeito a primeira, agora eu vou fazer a última, vou ter o prazer de fazer a última e fechar com chave de ouro, a melhor coisa que tem. É isso aí. E o Romildo venceu, vai nessa batalha aí, e vai seguir o caminho dele tranquilamente. E parabéns pro Romildo, guerreiro, lutou, já se abateu e agora é o dia de glória. Só o cabelo que cresceu né Lúcio? O cabelo cresceu, está até diferente, agora é o dia de glória na vida dele. Obrigado. Eu estou aqui para fazer parte da história dele. Obrigado Lúcio. Para fechar com chave de ouro. Deus te abençoe. Ele faz a leitura com o celular. O registro, a administração do medicamento. Perfeito. E o Romildo Ferreira Cavalpante, dados de nascimento. Maravilha. Certinho, valeu? Certinho, confidei. É uma cavala. É uma cavala, parece até com uma agulha pra clicar em boi, né? É. Cacete de agulha. Mas a técnica faz a diferença. Faz a diferença. Lá direito ou esquerdo, vai querer? Ah, a última, pode ser do direito. Pode escolher a ponta? Direito pra poder, né? Fechar. Pode escolher. Ó, eu tomei a última injeção aqui ó. E não sai nem sangue. Foi aqui agora. É muito boa. É a técnica do Lúcio. Respira, enfia a agulha. Solta, tira a agulha. Tira a agulha. É um sincronismo. Fiz isso aqui seis vezes. Verde. Até a maquininha deu o somal de verde pra mim. E é isso aí. O que é ser surpreendido? Você pode ser surpreendido por uma coisa ruim ou boa. E hoje foi a boa comigo. Chego pra fazer mais uma consulta e uma aplicação de bloqueador de hormônio. E o médico falou. Romildo, essa é a sexta aplicação e eu vou te dar uma notícia boa. É a última. Cara, eu dei um pulo lá. Fiquei muito feliz. Porque ele falou assim. Romildo, existem pessoas que são pouco ativas. Já estão numa idade avançada. Então, quer dizer, qualquer coisa que seja reduzida ou alterada, não vai fazer muita diferença. Mas pra você que possui uma vida ativa, forte, jovem, tá sendo muito complicado pra você. Então, não tem necessidade de a gente fazer além de seis aplicações. Seis subentendentes que é uma quantidade ideal pra poder matar células cancerígenas. Na realidade, que alimentam as células cancerígenas. Então, ele me deu essa notícia. Fiz a última aplicação a sexta e agora daqui a 45 dias eu volto. É isso aí, gente. Esse dia tá maravilhoso. Tamo junto. É isso aí. Então, compartilhar mais essa vitória. Quem seguiu comigo em todo esse tempo. Quem seguiu comigo em todo esse tempo. Desde o primeiro vídeo que eu vim aqui e depois fui lá no Felício Roxo. Fiz as aplicações, as sessões de radioterapia. Então, tá compartilhando essa vitória também. Então, dê o like nos vídeos. Compartilhe com seus contatos. Com as pessoas que também possam estar passando por isso. E se você é novo no canal, obrigado por ter assistido esse vídeo. Peço que você se inscreva, dê o like e continue comigo nessa vida. Contando histórias, vitórias e histórias de momentos de fé, de confiança. E muitas vezes o resultado não vai ser bom. Mas a gente tem que se preocupar com o que a gente faz. O resultado não tá na nossa mão. Mas o que a gente faz tá. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Saúde e segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Tchau. 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 Tchau.